A Polícia Civil Gaúcha investiga uma possível fraude envolvendo empresas credenciadas para confeccionar novas placas do Mercosul. O principal suspeito é o técnico responsável em emitir os laudos que permitem o serviço das estamparias. Agentes investigam se o suspeito agia sozinho ou em conjunto com empresários. A operação foi deflagrada em 37 cidades gaúchas, entre elas Porto Alegre, Bagé, Caxias do Sul, Pelotas e Viamão. Ao todo, 160 agentes cumpriram 59 mandados de busca em locais suspeitos e de irregularidades envolvendo o novo padrão de placas veiculares, sistema do Mercosul, que deve ser implementado nos próximos dias. O principal alvo da investigação é um técnico em mecânica que emitia laudos para as empresas sem mesmo visitar os locais. O técnico não foi preso, mas está com atividade suspensa através de medida cautelar até concluir o inquérito. Segundo o delegado responsável pela operação, o objetivo agora é investigar se o técnico suspeito agia sozinho ou em conjunto com empresários. Agora a gente vai apurar se ele agiu sozinho, se ele foi contratado pelos empresários de forma isolada ou se havia alguma associação por trás dele que tenha feito esse tipo de contratação para executar esse serviço. Os policiais aprenderam documentos e materiais para comprovar a irregularidade. Por isso, o Deike não está divulgando o nome do técnico e das empresas, que podem até ter sido vítimas da fraude. Legenda Adriana Zanotto